Olá! Vai começar mais um episódio do podcast Papo de Veterinária. Eu sou Thaís Rocha e uma vez por semana eu converso com profissionais da medicina veterinária sobre trajetória e escolhas que moldaram sua carreira. Esse episódio foi gravado em outubro de 2021. No episódio comemorativo de um ano do canal Papo de Veterinária, eu, Thaís Rocha, falo sobre minha trajetória profissional e também respondo perguntas dos meus entrevistados. Relembramos momentos especiais da carreira e o aprendizado que já começamos a colecionar depois de conversar com vários médicos veterinários que trabalham em áreas diferentes da profissão. Ficou curioso ou curiosa? Então vem com a gente! Bem, a minha decisão em ser médica veterinária veio da infância, assim como para vários dos meus convidados e provavelmente para várias das pessoas que optam por seguir carreira nessa profissão. Eu não tive uma experiência muito ampla com animais quando eu era pequena. Eu sempre morei na cidade do Rio de Janeiro, em apartamento, não tinha contato com grandes animais, que é a área que eu trabalho hoje em dia. Não tinha férias na fazenda, não tinha passeios a cavalo, né? Então era uma coisa bem distante para mim, mas eu não consegui pensar até eu chegar no terceiro ano do segundo grau em nenhum outro curso que eu tivesse vontade de fazer. Então eu acabei me inscrevendo para a medicina veterinária na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e também na Universidade Federal Fluminense, que eram as duas universidades públicas que a gente tinha no entorno ali da cidade do Rio de Janeiro. No estado do Rio tem ainda a Universidade Estadual Norte Fluminense, mas para mim Campos era uma cidade muito longe e aí eu não tinha vontade de fazer faculdade tão longe assim de casa. Então eu acabei optando por essas duas opções. E aí eu passei no vestibular e passei para as duas instituições, mas ambas no segundo semestre do ano de 2000. Era o ano que eu começaria a faculdade. E com isso eu acabei pensando em conseguir trabalho como vendedora de loja nesses seis primeiros meses do ano. Mas por fim houve uma série de remanejamentos lá na Rural e a minha matrícula acabou sendo disponibilizada para o primeiro semestre. Então eu me matriculei em medicina veterinária e parti rumo à seropédica para cursar essa faculdade que eu tinha tanto desejo de conhecer. E para mim foi um choque bem grande a diferença entre a vida escolar e a vida universitária. Eu não encontrei muitas dificuldades em me adaptar para ficar longe de casa, porque embora a seropédica fosse há mais ou menos uma hora e meia do lugar onde eu morava de ônibus, levava quase três horas e eu acabei optando por morar em seropédica. Mas eu senti muita diferença com relação à parte realmente de estudos. Para vocês terem uma ideia, a primeira lista de livros, de sugestão de literatura que o professor de anatomia passou, eu achava que a gente ia comprar todos aqueles livros e tal, então era bem perdida, assim. E tirei notas péssimas no primeiro semestre, achei que eu não ia passar. Eu comecei a pensar, gente, eu vou ter que trancar a faculdade, vou ter que abandonar, porque eu não vou passar nas matérias do primeiro semestre, como é que eu vou ser veterinária? Eu não devo ter nascido para isso, né? Só que eu sempre fui mais persistente, assim, eu falei, bom, se não deu certo na primeira prova, vamos estudar bastante para a segunda prova. E acabou que eu consegui passar em todas as disciplinas, não tive nenhuma reprovação, graças a Deus. E aí segui o meu curso. Agora é importante ressaltar alguns detalhes, né? Quando a gente pensa no curso numa universidade federal, e isso é uma fala que vários dos meus convidados que tiveram essa experiência também repetem, tinha muita greve, muita, muita greve. Então no primeiro semestre da universidade eu já peguei uma greve. Mas antes disso, logo que eu entrei na faculdade, vários alunos dos primeiros dias de aula já estavam conseguindo estágios. Estágio do setor de anatomia, estágio em projetos de extensão. E aí eu falei, gente, o que é isso? Como assim estágio, né? Como é que funciona isso? E aí eu fui procurar nos lugares onde as pessoas que eu já conversava tinham conseguido, mas não tinha mais vaga. E aí eu acabei conversando com uma professora, que eu tive contato no dia de recepção de caloros, e ela sugeriu que eu fosse conversar com um professor que era da veterinária, mas trabalhava lá no Instituto de Zootecnia, longe pra caramba, quem conhece a Rural sabe andando lá do IV, que é o Instituto de Veterinária, até o Instituto de Zootecnia. E aí conversei com esse professor e ele falou que tinha como fazer estágio no setor de ecuidicultura e fui pra lá. Fui fazer estágio, não fazia nem ideia do que era, nunca... Assim, cheguei perto daquele cavalo que puxava a carroça na pracinha, cavalo de carroceiro que passava na cidade do Rio de Janeiro quando ainda tinha isso, e não tinha contato com o cavalo, não sabia nem como é que abordava, como é que chegava perto, não sabia nada, mas fui. Falei, é uma oportunidade, vamos conhecer. E de cara já gostei. Eu fazia estágio lá com uma amiga minha, e a gente auxiliava um pós-graduando, que estava fazendo alguns trabalhos relacionados à hipometria, então a gente media a altura de cernelha, a altura de potro, a altura de égua, e ele fazia lá umas correlações. Mas aí quando entrou a greve a gente parou o estágio lá e voltou só quando houve o retorno das aulas. E eu já senti essa afinidade pela área de grandes animais, gostei bastante, e continuei procurando oportunidades nessa área. Eu também tentei fazer estágios na cidade do Rio aos finais de semana, porque eu não ficava em seropédica, eu voltava para ficar com a minha família, e acabei conseguindo estágio na Ípica, com um veterinário chamado Alceu Carduso. E aí eu comecei a fazer estágio lá aos finais de semana, eu ia todos os sábados para a Ípica, ficava lá durante o período da manhã, acompanhando as atividades, vendo exames de claudificação, e senti uma grande afinidade pela área e pensei, bom, gosto disso aqui, acho que é aqui que eu vou ficar. E fiz o contrário do que a gente recomenda para os alunos, fiz exatamente o contrário, eu tive uma experiência com estágio na área de pequenos animais, que eu não tive afinidade pela atividade em si, e não tive afinidade pelo local de estágio, era uma clínica pequena, mas isso não era o problema, o problema para mim na época era que todos os veterinários eram fumantes, e ficavam fumando dentro de uma salinha micro, com ar-condicionado ligado, e aquilo para mim era muito insalubre, e eu não conseguia ficar lá, então acabei abrindo mão, também não tinha aquela empolgação, porque eu não estava gostando muito da área, assim, e acabei não procurando outras oportunidades para ver se era o local, ou se era a área que não estava me encantando. Mas fiz todas as disciplinas durante a graduação, me dediquei, estudei, tirava boas notas, era uma boa aluna, e quando eu cheguei mais ou menos no oitavo período, eu já tinha sido monitora de duas disciplinas, então eu tinha feito monitoria de anatomia patológica, porque eu considerei que seria importante ter essa experiência, então passei um tempo ali na patologia, era uma área que eu gostava, que eu tinha afinidade, mas não me apaixonei, e também fiz monitoria na área de clínica, porque já era uma área que eu gostava, que eu tinha bastante animação para ficar lá, e foi interessante porque nessa época, quando eu era monitora de patologia, eu fui a eventos relacionados à área, vi trabalhos, assisti palestras, fui tendo uma vivência maior, foi inclusive a primeira vez que eu fui parar em Botucatu, foi para um evento de patologia, o Encontro Nacional de Patologia Veterinária, depois eu vou voltar a Botucatu em outras ocasiões, e aí quem ainda não sabe da minha história vai saber, depois, quando eu era monitora da área de clínica, eu acabei passando pelo corredor, vendo o edital de um concurso para a universidade, e aí eu parei e fui ler como era a pontuação do concurso, eu não sabia direito o que eu queria fazer da vida depois de formada, eu falei, ah, vamos ver como é que é a pontuação aqui desse concurso, e aí eu descobri que a monitoria tinha um valor muito inferior à iniciação científica, eu não tinha feito iniciação científica ainda, não tive contato com professores que estimulassem esse tipo de atividade, e aí eu nunca tinha parado para pensar, não sabia muito o que era, para que servia, que diferença fazia na vida, então não dei muita atenção. E aí quando eu vi isso, eu falei, nossa, eu acho que para garantir, é melhor eu tentar uma oportunidade de iniciação científica, porque eu vou aprender mais, é uma pontuação a mais no meu currículo, eu não sei o que eu vou querer fazer da minha vida depois, então fui atrás de um professor que pudesse me oferecer essa oportunidade. E aí a Rural sempre foi muito forte na área de parasitologia veterinária, fui eu atrás de um professor de parasito, e a gente desenvolveu um projeto, e ele me orientou, consegui bolsa de iniciação, tudo registrado na universidade direitinho, fiquei bem feliz, e fiz a minha iniciação científica. Então tive a experiência de duas monitorias e uma iniciação científica, além dos estágios durante a graduação. Nesse finalzinho da graduação, eu também, tendo ido a Botucatu, tendo participado desse evento, me liguei da possibilidade, conversando com colegas da universidade, que tinham feito já estágio em outras instituições, da possibilidade de fazer estágio em outras universidades, que era uma coisa que eu não sabia que existia. E aí eu falei, nossa, que bacana, vou tentar fazer estágio em uma outra universidade para ter essa experiência, saber como é, ver quais são as diferenças com relação ao rural. Bem, e aí, eu acabei pesquisando na internet, naquela época a gente já tinha acesso a alguns sites, alguns eram mais estruturados, acabei pesquisando para saber como eu poderia fazer estágio na Unesp, pensando em Botucatu, que era um lugar que eu já tinha ido, tinha visto que era bacana, um hospital bem estruturado. Só que quando eu entrei no site da Unesp, eu não sabia que tem três Unesp com veterinária, né? E eu acabei só conseguindo achar o site da Faculdade de Veterinária de Jabuticabau. E aí eu fui lá, preenchi a ficha, enviei o pedido de estágio e boa. Quando eu recebi a comunicação de que meu estágio foi aceito, eu fui olhar no mapa para saber onde ficava Jabuticabau, porque eu não tinha nem ideia, nunca tinha estado lá, não sabia nem para que lado que ficava. Descobri onde era Jabuticabau, fui para lá fazer estágio. Quando eu cheguei para fazer estágio na Unesp de Jabuticabau, foi, assim, uma revolução na minha vida. Porque naquela época não era toda universidade que tinha programa de residência. A minha universidade, por exemplo, não tinha. E quando eu cheguei lá e vi um hospital totalmente estruturado, com várias e várias baias lotadas de animais sendo atendidos. Na época lá eram seis residentes, quatro da cirurgia e dois da clínica. Um monte de funcionários. Laboratório clínico que você deixava a sua amostra e no mesmo dia você tinha o resultado da análise de hemograma ou de bioquímica cérica, enfim, urinálise. E aí eu fiquei encantada com aquilo. Eu falei, nossa, é isso que eu quero para mim. Eu quero fazer residência e eu quero fazer residência aqui. E aí fiquei com isso na cabeça. Fiz quase um mês de estágio lá. Eram aqueles estágios que a gente encaixava em períodos de greve ou em períodos de férias que eram super curtos. Porque quando a gente tinha greve na instituição federal, eles iam cortando as nossas férias para poder readequar o período, para os meses voltarem a se encaixar. E aí fiz estágio lá durante o mês de janeiro e achei aquilo maravilhoso e falei, é isso aí que eu quero. E aí comecei a ter esse foco. Então eu procurei para ver se eu conseguia material para estudar o conteúdo de lá. E isso era em 2004. Era o ano que eu deveria me formar, mas como teve muita greve, eu acabei me formando no meio de 2005. E aí quando chegou o final de 2004, eu falei, bom, vou me inscrever para a prova de residência, vou fazer. Se eu passar, eu não vou ter como assumir, porque ainda faltam seis meses para me formar na faculdade. Mas eu vou ter essa experiência, vou saber como é que é. Fui lá e fiz a prova. E não passei. Não tirei a nota mínima para entrar. E aí eu falei, bom, eu tenho que estudar muito e tenho que estudar. Eu vi que o modelo de prova lá, a abordagem era muito diferente da que eu estava acostumada. Eu falei, então eu tenho que ir me habituando à forma como os professores daquela instituição montam a prova, né? Qual é o conteúdo que eles pedem, como eles dão a matéria. E aí foi isso que eu fiz. Então quando chegou no meio de 2005, eu me formei. Foi um momento muito feliz, obviamente, né? Finalizei a faculdade, peguei meu diploma. E aí eu conversei com a minha mãe. Na época eu morava com ela e com o meu padrasto. E eu falei, mãe, eu não quero procurar emprego agora. Eu quero ficar esses meses estudando até a prova de residência, porque é isso que eu quero fazer. E aí ela aceitou. Eu voltei para a casa dela e fiquei lá estudando. Sentei na cadeira e fiquei. Aí mandei mensagem para os residentes que conheci, pedi material, ou pelo menos os tópicos, né? Quais eram as doenças que eles abordavam. E aí quando chegou no final de 2005, fui lá fazer a prova de novo. Quando você faz a prova uma vez e não passa, você já chega a segunda vez com receio de que não vai passar de novo, né? É uma possibilidade. Mas aí eu juntei minha coragem e falei, cara, vou, me peguei, estudei pra caramba, vou lá, vou passar. Eu fiz a prova e fui aprovada. E aí no ano de 2006, eu ia começar então a minha residência em Jabuticabal, que era o que eu queria fazer. Só que pra garantir, além de fazer a prova de residência pra Jabuticabal, eu também me inscrevi pra prova de residência da USP, que é um lugar que nesse... Eu não fiquei esses seis meses só estudando. Eu fiz um estágio na USP também, através de um contato que eu tive com um professor de lá, por meio de familiares, né? Um conhece o outro, um conhece o outro. Pedi um estágio lá pra pessoas que já eram formadas, fiquei um mês lá. E fiz alguns outros estágios pra também não ficar só parada estudando. E aí eu me inscrevi pra fazer a prova de residência na USP, mas eu não tinha aquele desejo de passar pra lá, porque lá era separado clínica de ruminantes de clínica de equínos. E na verdade era junto clínica e cirurgia de equínos, clínica e cirurgia de ruminantes. E eu queria só clínica de grandes animais no geral. Então a Unesp tinha um perfil mais próximo daquilo que eu queria. Botucatu eu não me inscrevi, porque eu não tinha passado por lá, não tinha feito estágio, né? Não conhecia muito bem. E me inscrevi também pra UFMG, porque uma amiga minha tinha feito estágio lá, tinha dito que era bacana, que tinha uma rotina interessante. E aí eu me inscrevi, fui fazer a prova da UFMG, eram duas vagas, eu fiquei em terceiro lugar. E a da USP, quando foi a ocasião da prova, eu já tinha passado em Jabuticabau. Eu falei, bom, já passei onde eu quero ficar, não vou ficar viajando, me desgastando pra fazer prova. Então eu acabei não indo fazer a prova da USP. E aí me preparei pra começar a minha vida como residente lá, que era o que eu tanto queria. Bem, catei em Malicuia, fiz as minhas arrumações lá, me mudei pra Jabuticabau. Cheguei lá alguns dias antes de começar, de fato, o programa de residência, e cursei a minha residência lá. Foi uma experiência muito enriquecedora, mas eu tive muitas... Era um período de muita mudança, porque eles tinham o sistema de plantão na universidade, e aí eu passei na prova em dezembro de 2005, pra começar em fevereiro de 2006. Quando foi janeiro de 2006, extinguiram os plantões médicos veterinários do hospital. E aí a rotina do hospital mudou muito. Era necessário um período de adaptação, até que os próprios professores optassem como seria feito esse atendimento, sem ter internamento, sem ter plantão, enfim. E foi um pouco difícil o começo, foi um pouco difícil a minha adaptação também. Eu tinha receio de não dar conta da responsabilidade do trabalho, mas eu tinha uma equipe de amigos muito bacanas, e conheci veterinários maravilhosos lá, que são meus amigos até hoje. E aí fui me empenhando lá e fui cumprindo o meu programa de residência. Quando eu acabei o primeiro ano de residência, eu comecei a pensar o que eu gostaria de fazer depois que eu concluísse essa etapa. E aí eu inicialmente pensava em trabalhar a campo, mas eu acompanhei alguns colegas que saíam pra fazer atendimentos durante a minha residência, e ia lá ver como era essa experiência de atender animais, sem estar dentro de uma estrutura hospitalar, sem estar lá, sem ter que me preocupar com cobrança, etc. E vi que aquilo não encaixava com o meu perfil. Essa coisa de não ter dia, não ter hora pra trabalhar, e às vezes o proprietário não querer te pagar, você vai examinar o animal, o animal tá bem. Eu tive essa experiência, né? Eu fui examinar uma vaca, era uma indigestão simples. Quando eu cheguei lá, a vaca não tinha mais nada, a vaca tava bem. E o cara queria que eu medicasse a vaca, né? E aí ele não queria me pagar consulta, então foi meio confuso o negócio, e eu cheguei à conclusão de que aquela atividade não encaixava com o meu perfil. E aí eu já tinha tido a experiência de dar algumas aulas, de auxiliar em aulas da semiologia. Eu gostei, achei interessante, e as minhas amigas também todas estavam terminando a residência e entrando na pós-graduação. E aí eu falei, bom, é uma alternativa, né? É um caminho. Vou fazer mestrado, fico aqui mais um tempo, numa instituição renomada, me preparo melhor, e vou pensar o que eu quero fazer da vida. Porque aí nesse momento eu fiquei meio indecisa, eu não sabia muito bem o que eu ia querer fazer, eu sabia que era com clínica de grandes, mas eu não sabia exatamente o quê. E aí eu fui conversar, com um professor que tinha a linha de pesquisa que estava mais próxima daquilo que eu gostava de fazer. Gostava, me dava bem com todos os professores, inclusive com o meu orientador na época da residência, mas às vezes a linha de pesquisa não era muito o que eu tinha vontade de fazer e tudo, e aí eu fui conversar com o professor Jurandir. Ele aceitou me orientar, e aí passei pelo processo seletivo para ser orientada dele fazendo um projeto de pesquisa com bovinos, com imunidade de bezerros. E comecei o meu mestrado. Então, foi muito bom para mim, foi muito importante essa etapa. Passei por várias dificuldades, precisava arrumar lugar para fazer experimento, e às vezes eu conversava com o professor de outro setor, o professor não me dava bola, não me respondia. O Jurandir ligava para o cara, o cara, pode vir, pode fazer, lógico, com certeza. Então, nesse momento, eu comecei a perceber que às vezes os relacionamentos entre as pessoas, eles são muito mais relevantes do que outros aspectos. Independente da relevância da minha pesquisa para aquele setor, o importante era o contato com o meu orientador. Então, comecei a me dar conta da importância desse tipo de aspecto aí. Fiz o meu mestrado, coletei as minhas amostras, inventei a moda de fazer um projeto que eu tinha que coletar a sangue do bezerro antes dele mamar, logo que ele nascia. E aí, com isso, eu tinha que acordar de madrugada, eu tinha que ir no setor a cada duas horas para ver se tinha alguma vaca parindo. Então, foi muito desafiador, foi fisicamente muito desgastante, mas eu aprendi muito. Então, eu tinha ajuda de outros pós-graduandos, eu tinha ajuda de alunos de iniciação científica, que se mantiveram meus amigos até os dias de hoje. Eu tive ajuda do pessoal do laboratório, dos funcionários que trabalhavam lá, que ensinavam as técnicas para a gente, acompanhavam. Mas, enquanto pós-graduando lá, eu era responsável por tudo no meu experimento. Eu coletava amostra, eu processava no laboratório, eu interpretava os resultados, eu ia no professor de estatística rodar a estatística do meu experimento e eu escrevi. Então, eu fiz aquela pós-graduação de fato. Então, eu aprendi muito e, durante a pós-graduação, também tive a oportunidade de dar mais algumas aulas, de auxiliar em mais algumas disciplinas. E aí, comecei a enxergar realmente a docência como uma possibilidade de trabalho que agregaria tudo o que eu queria dentro da clínica médica. Então, eu tinha alguns receios com relação a mercado, eu tinha medo, o mesmo medo que a maioria das mulheres tem, de não conseguir uma boa colocação ou não conseguir uma oportunidade por ser mulher, por ter cara de mais nova do que eu sou, né? Talvez, hoje em dia, isso não seja mais uma questão, mas há mais tempo atrás isso era. Eu tinha receio, né? Do perigo que representava ficar rodando por aí, sozinha no meu carro, para fazer atendimento. Eu não tinha um capital de giro para ir atender se o proprietário quisesse me dar calote. E aí, eu acabei vendo que, sendo professora, eu estaria trabalhando na área que eu quero, com o respaldo de uma instituição. Então, assim, isso era o que passava na minha cabeça na época. Muitos desses conceitos, para mim, já caíram por terra, mas na época eram preocupações que eu tinha. E eu queria ter vida. Eu queria ter final de semana. Eu sabia que não seriam todos, né? Durante o meu experimento, trabalhava muito, ralava muito e todo dia era dia de trabalho, mas eu queria poder ter Natal, poder ter Ano Novo, feriadão, coisas assim, esporádicas que fossem, mas eu queria ter essas oportunidades. Então, eu acabei... Quando eu entrei no doutorado, eu já estava focada que eu queria ser professora. Então, comecei a direcionar a minha formação mais com esse intuito. E aí, começou a minha jornada, né? Aliás, continuou a minha jornada pela pós-graduação. Nessa época, eu já comecei a ter uma compreensão um pouco melhor de quais eram os desafios da docência. E comecei a prestar atenção em processos seletivos, concursos, né? Como é que eram as seleções e tal. E trocar a experiência com colegas também, que é uma questão muito importante. Bem, e o período do doutorado acabou também sendo um pouco complicado em termos físicos, né? Eu ficava muito cansada porque eu viajava para fazendas, já não coletava mais dentro do campus, né? Eu viajava para fazendas em outros municípios. E aí, eu acordava todo dia às quatro e meia da manhã, pegava meu carro, pegava estrada, andava 130 quilômetros, ia para outro município, passava o dia lá, monitorando as vacas, para fazer as coletas. Quando eu voltava para Jabuticabal, eu ia direto para o laboratório, independente do horário que fosse, separava o soro sanguíneo, fazia os hemogramas, armazenava o leite e as fezes dos bezerros. E aí, voltava para casa para dormir e começar tudo de novo no dia seguinte, até eu fechar os meus grupos. Então, eu passei quase dois meses nessa pegada aí para fazer um grupo do meu experimento. Eu tive problema para conseguir uma fazenda para fazer o segundo grupo. E aí, depois de uns meses, voltei a esse mesmo ritmo para fechar o segundo grupo e finalizar a parte de coleta do experimento. Nesse meio tempo, eu ministrei aula, eu fiz outras atividades, já trabalhava com tradução técnica, que foi uma oportunidade que o meu orientador me deu, porque ele me passava alguns trabalhos nessa área. E aí, foi que foi que foi que eu comecei a me encaminhar para o final do meu doutorado, já tinha coletado as amostras, estava mais procurando fazer aquelas análises um pouco mais elaboradas, como o PCR e Elisa. E aí, eu era casada nessa época, fiquei grávida no final do meu doutorado. Me bateu um certo desespero, porque eu fiquei preocupada com como o meu orientador ia reagir, se ele ia achar ruim, se eu ia dar conta de terminar tudo o que eu precisava fazer antes do bebê nascer. E fui conversar com ele e ele foi, como sempre, porque ele é assim, mega querido, me abraçou, me deu parabéns, sentou comigo e só falou assim, Thaís, faltam X meses para você finalizar o seu doutorado. Vamos correr para a gente conseguir terminar tudo, estar com tudo pronto, escrito, antes do seu bebê nascer, porque depois que o bebê nascer, vai ficar mais complicado. Então, para você não perder o prazo, porque eu tinha a bolsa, vamos correr com essas análises. Beleza. Fui lá, me organizei e tal, defendi com uma mega outra barriga, terminei meu doutorado quase tendo bebê já, e aí finalizei meu doutorado, defendi, só que eu não tinha feito todas as amostras que eu tinha colocado no meu projeto, porque eu tive problema com alguns reagentes, então eu tinha a bolsa FAPESP na época, eu tive a bolsa FAPESP tanto no mestrado quanto no doutorado, eu pedi a FAPESP para prorrogar o meu relatório final, para eu poder finalizar essas análises, e aí eu fiquei um pouco mais tranquila. Fui lá, tive meu bebê, nasceu Henrique, que, para quem não sabe, está sempre nos bastidores aqui do Papo de Veterinária, todos os convidados praticamente já viram Henrique passando para lá e para cá durante a gravação, depois a gente põe os clipezinhos aí mostrando esses momentos, mas Henrique nasceu, e aí eu esperei quatro meses, aquela fase, aí já era uma nova etapa na minha vida, virei mãe, eram outras atribuições e outras demandas, e até me habituar com aquele universo novo, de ter alguém ali dependente de mim 24 horas por dia, é uma fase maravilhosa, mas é uma fase que exige muito da gente também, e eu acho que as mulheres que passaram por isso vão se identificar com essa minha fala, e aí eu terminei esse período de quatro meses, e aí vieram os dramas pessoais, eu precisava de alguém que eu cuidasse do Henrique para eu poder voltar ao laboratório e finalizar as minhas análises, e aí eu fiquei com muito receio de colocar ele numa creche, ele era muito pequenininho, e eu tinha medo dele ficar doente e tal, e acabou que eu consegui que a irmã de uma amiga minha, a irmã da Diana, a Andréia, cuidasse do Henrique, ela estava estudando para entrar na pós-graduação, ela tinha um tempo livre, e ela topou, que eu pagasse ela para ela ficar com o Henrique, então ela ficou com ele, para mim esse período foi maravilhoso, porque eu ficava super tranquila, ele ficava super bem com ela, eu ia para o laboratório de manhã, fazia parte das análises, voltava, almoçava, ia para o laboratório, terminava o que eu precisava, e assim eu fui. Finalizei todas as etapas do meu doutorado, enviei relatório final, falei, bom, agora é hora de retomar a profissão. E aí, que psicologicamente, foi um período muito desafiador também, porque, por mais que eu tenha voltado ao laboratório, e terminado as análises que eu tinha que fazer, eu estava tão imersa nessa coisa de ser mãe, que eu não sabia se eu ainda tinha a capacidade de ser veterinária. Parece uma coisa muito louca, mas a gente fica um tempo ali tão envolvida nessa coisa da maternidade, que eu fiquei muito perdida, ao mesmo tempo que quando eu ia para o laboratório, eu gostava porque saia um pouco daquela rotina de criança, banho, comida, amamentando, e enfim, eu voltava um pouco a ter uma rotina que era mais particular, minha, eu tinha a sensação de que eu não ia dar conta. E aí, mas assim, não parei, não fiquei paralisada por esse receio, fui atrás, e comecei a pensar em fazer então um pós-doutorado, porque os concursos estavam abrindo, os editais saiam de forma muito espaçada, a minha intenção era fazer um concurso para a universidade, e aí eu comecei a procurar editais, mas escrevi um projeto para pedir bolsa de pós-doutorado. Enviei o pedido de bolsa de pós-doutorado, e depois de alguns dias, veio o denegado. Negaram o meu pedido, fizeram lá algumas considerações com relação ao projeto, alterei o projeto, pedi reconsideração. Passou ali mais um tempo, veio o negado de novo. Conversei com o meu orientador, readequamos o projeto, fizemos outra submissão, enviei, veio o denegado de novo. E aí, eu tinha me inscrito já para um concurso, que era na instituição onde eu me formei, na Rural do Rio. Eu fui fazer esse concurso, mas eu ainda não tinha uma bagagem, uma experiência como professora, por mais que eu tivesse dado uma aula ou outra durante o período de residência e pós-graduação, ainda não era uma bagagem considerável. e eu passei no concurso na etapa de prova escrita e não passei na didática. E, assim, foi bom para mim, foi uma experiência muito válida, foi bacana, porque eu tive um feedback de quais eram os aspectos que eu pensava melhorar, então isso foi muito importante. Ficou um pouco daquela sensação de frustração, porque se eu tivesse passado na prova didática, eu possivelmente, pela pontuação de currículo, né, e pela pontuação da prova escrita, por mais que a minha nota tivesse sido a piorzinha, eu teria sido aprovada no concurso. Então, eu falei, bom, já sei os aspectos que eu tenho que melhorar, vamos correr atrás disso. E aí, eu tinha pedido também, né, a bolsa de pós-doutorado e veio denegado e a justificativa foi o fator de impacto das revistas nas quais eu tinha publicado os meus artigos. E eu falei, bom, então eu vou sentar aqui, eu ainda tenho material para publicar, vou procurar, né, vou usar esse critério do fator de impacto para procurar revistas que tenham uma qualificação um pouco melhor para tentar, né, que eles não tenham aí argumentos para me negar a bolsa de pós-doutorado. E eu sentei, e eu lembro perfeitamente desse dia, é como se eu estivesse revendo a cena. Eu sentei para pesquisar fator de impacto de revistas, né, que poderiam publicar os meus artigos, que o artigo estaria no escopo e tudo, e aí, me deu um estalo, eu falei, vou procurar edital de concurso. E aí, eu olhei em Jabuticabal, que eu estava morando lá ainda, né, procurei em Jabuticabal, não tinha nenhum edital aberto. Procurei em Aracatuba, não tinha nenhum edital aberto. Procurei em Botucatu. Eu já tinha enviado currículo para faculdades particulares ali do entorno, mas não tive nenhum retorno. E aí, olhei o edital de Botucatu, tinha um edital aberto, que era para Semiologia e Clínica de Grandes Animais, e a inscrição encerrava no dia seguinte. Eu já tinha feito inscrição para um outro concurso que eu não consegui fazer porque o Henrique ficou doente, eu não consegui me preparar, não consegui estudar, eu acabei não indo fazer o concurso. Então, eu tinha toda a documentação, todo o currículo comprovado pronto. Eu só precisava ir até Botucatu no dia seguinte fazer minha inscrição porque a inscrição era presencial. E de Jabuticabal para Botucatu dava duas horas e meia, três horas de viagem, era uma distância que dava para ir dirigindo. Então, liguei para uma amiga minha, perguntei se ela achava que eu tinha a chance de passar lá, porque eu nunca tinha feito nada em Botucatu, exceto um evento. Mas assim, ninguém de lá me conhecia e eu até brinquei com ela. Eu falei, ah amiga, vai que é dezembro, vai que todo mundo que tinha o que fazer em Botucatu já defendeu, quem estava na pós-graduação já terminou, o pessoal foi para casa passar Natal e aí abriu esse edital e ninguém está sabendo. Brinquei assim com ela, fui no dia seguinte a Botucatu, fiz a minha inscrição e boa. Só que eles não divulgavam nada no site, relação de inscritos, e aí eu fiquei naquela, falei, a gente vai ter a prova, não vai, minha inscrição foi deferida ou não foi, liguei para lá e aí quando eu conversei no Recursos Humanos, a funcionária que me atendeu, que sempre foi muito gentil comigo, muito educada, eu falei com ela, eu falei, olha, eu me inscrevi para o concurso aí e eu queria saber se está tudo certo. Ela falou, qual área? Eu falei, ah, essa é a miologia clínica de grandes. Ela, você é a Thaís? Aí na hora eu perguntei, eu falei, por que eu sou a única pessoa inscrita no concurso? Aí ela parou assim, ela, ah, isso eu não posso te responder, mas está tudo certo com a sua inscrição sim, vem aqui tal dia fazer a prova. Falei, tá bom. E aí fiquei com isso na cabeça, falei, gente, será que eu sou a única inscrita nesse concurso? Tipo, é bom, mas pode não ser bom também, aí a gente vai chegar nesse ponto. E aí, beleza, me preparei, estudei, preparei material, eram dez tópicos que iam cair na prova, exame físico e doenças do sistema respiratório, do sistema digestório, do sistema cardiocirculatório, enfim, nervoso. E tinha um tópico só, que era doenças do sistema hematopoético, que eu não sabia nem o que eu ia botar nesse tópico. Falei, ah, babesiose, a gente vê em parasito, eu fiquei meio na dúvida, falei, gente, o que aborda nesse tema aqui? Aí, eu estava com pouco tempo, eu acabei não preparando nada para esse tópico. Falei, bom, vai ser muito azar meu, né, se de dez tópicos sortearem esse aí. Beleza. Fui para lá, cheguei para fazer a prova, eu era a única inscrita. E aí, ao mesmo tempo, eu pensei, nossa, beleza, né, tipo, não tem outra pessoa para entrar, como assim eu não vou entrar, né? E aí, depois começou a me dar um paniquinho, porque eu falei, gente, e se eu não passar? Que vergonha, né? A única candidata não tirou nota mínima para passar? Gente, eu vou sair daqui muito arrasada. E aí, sortearam o tema, porque era avaliação de currículo e prova didática. Eu sorteei o tema, né, era uma roletinha, tipo de bingo, fui eu lá a sortear o tema, eu lembro, eu lembro da cena também, professor Rogério Amorim, deixa ela sortear o tópico, né, ela botar a mão lá, pegar a bolinha, caiu qual o tópico? Doenças do sistema hematopoético, que eu não tinha nada preparado. Falei, maravilha, peguei o tópico, tá ótimo, anotei lá, amanhã, prova didática, tá o horário, beleza, parti, fui para um hotel, sentei, falei, e agora? O que eu vou botar nessa aula? Eu fiquei até de madrugada preparando a aula, e isso aí, todo mundo, todos os meus colegas que já fizeram o concurso, a gente sabe que é assim, né, mesmo que a gente esteja com a aula pronta, a gente fica mexendo até o último minuto, e aí preparei minha aula e fui lá apresentar. Apresentei a aula e no final das contas passei no concurso. Ai, que me deu aquele alívio, eu falei, ufa, que coisa boa, né? E aí, tinha algumas coisas que eu não sabia muito bem como funcionavam, o concurso era para trabalhar 24 horas semanais, e eu achei que eu conseguiria ir e voltar de Jabuticabal, porque era uma distância que dava para fazer esse deslocamento, mas aí eu descobri que algumas demandas eu ia ter, algumas semanas, eu ia ter uma demanda de cargo horário que podia ser um pouco diferente, e aí que era melhor realmente eu ficar em Botucatu. E aí eu me mudei para Botucatu, passava lá durante a semana com o Henrique, meu filho, matriculei ele numa escolinha lá, e final de semana a gente voltava para Jabuticabal para ficar com meu marido que trabalhava na época em Sertãozinho, que era uma cidade ali próxima. E aí fiquei fazendo isso, fiz isso durante o ano de 2016, Henrique nasceu em 2014, só para vocês terem uma ideia temporal aí. Henrique nasceu em 2014, fiz o concurso da Rural, se eu não me engano, final de 2015, final de 2015 também fiz o concurso para Botucatu, passei. Em 2016, fui começar a trabalhar em Botucatu, minha primeira experiência docente de fato. E eu cheguei lá morrendo de medo, porque eu tinha vários receios com relação à atuação docente, eu tinha muito medo de não saber responder uma pergunta de aluno, eu tinha medo de tecnicamente ser muito inferior aos outros professores, porque eles tinham muito mais experiência do que eu. Eu tinha vários receios, mas assim, os meus receios nunca me impediram de ir atrás. Eu falei, eu estou aqui, eu entrei, e agora eu tenho que mostrar serviço e mostrar o que eu sou capaz de fazer, e aquilo que eu não sei eu vou aprender. E foi um período extremamente enriquecedor para mim, foi muito bom. Tanto é que eu fiz isso mais três vezes, então eu fiquei quase quatro anos como professora substituta em Botucatu, todo ano eu refazia o concurso, os outros anos todos tinha outros candidatos concorrendo também, mas para mim foi muito bom, eu aprendi muito, eu convivi com profissionais maravilhosos que me acolheram de uma maneira que eu não imaginava, eu tinha vários receios, a gente tem uns medos de que as coisas não possam dar certo, eu tinha receio porque eu era a única mulher do setor de grandes animais, então eu tinha medo que se eu tivesse algum problema com meu filho e não pudesse trabalhar, alguém fosse achar ruim, que isso fosse me prejudicar de alguma forma, e isso nunca aconteceu, eles sempre foram muito tranquilos, muito amigos, então são pessoas pelas quais eu tenho um carinho enorme, além dos professores de outros setores, os professores da clínica de pequenos, que eu adoro todos eles, a gente dava aula junto na semiologia, então sempre foi uma relação muito boa, o pessoal da patologia, enfim, todos os setores, eu me dava bem com o pessoal, e aí eu fiquei em Botucatu durante todo esse período e houveram algumas questões pessoais durante essa fase, então quando chegou começo de 2018, eu me divorciei, e aí foi um período bem difícil para mim, porque eu estava readaptando toda a minha vida, eu me mudei de fato de Jabuticabau para Botucatu, e aí eu tive que começar a estabelecer novos círculos, e eu tive muitos amigos que me deram muito suporte nessa época, então eu fui naquela reestruturação pessoal, porque a gente não tem como dissociar quem você é enquanto pessoa dos seus problemas pessoais, das suas atitudes profissionais, a gente cumpre os compromissos, mas passa por situações difíceis também, passa por uns apertos, mas tudo superado, vida que segue, e aí chegou o último ano que eu fiz concurso para substituto em Botucatu, teve uma limitação muito séria com relação a esse concurso, porque a carga horária caiu pela metade, então eu passei três anos lá trabalhando como 24 horas semanais, que em termos de remuneração era um valor que dá para pagar as contas, mas é pouco para uma pessoa que tem doutorado, para uma pessoa que se empenha tanto para chegar a essa titulação, mas de qualquer maneira eu estava investindo, eu estava investindo na minha carreira, estava investindo no meu conhecimento, na minha formação, na minha experiência, e para mim estava dando certo, quando chegou a época de 12 horas semanais já começou a ficar bem complicado, não dava mais para pagar as contas, e eu procurei outras alternativas, continuei com a tradução, que sempre me deu um suporte financeiro muito bom também, mas ainda assim não era o que eu queria, então apesar de amar Botucatu e amar trabalhar lá, eu precisava procurar uma oportunidade que estivesse mais de acordo com todos os anos de formação que eu tinha, e aí eu comecei a fazer concursos para outras instituições, então eu fiz concursos para universidades federais, e acabou que no último concurso que eu tinha feito que era da UFMG, eu fiquei em segundo lugar, e o candidato que passou em primeiro lugar, o professor Tiago, dava aula aqui na UVV, onde eu estou hoje, e aí quando ele saiu da vaga da UVV, abriu a seleção aqui para a instituição, cheia de pelo de gato na cara, e aí eu acabei passando aqui para a UVV e vim para cá, então eu comecei uma nova etapa de um novo desafio, que foi dar aula em uma universidade particular, que era uma experiência que eu ainda não tinha, tem muitos aspectos que são diferentes da universidade pública, que era toda a vivência que eu tinha até então, mas apesar de muito desafiador, também é muito compensador, tem muitos aspectos extremamente bacanas de trabalhar aqui na instituição, a cidade é ótima, e eu comecei aos poucos a estabelecer o relacionamento com os alunos e com os colegas de trabalho, e aí eu ainda estava um pouco naquela fase de adaptação, porque eu entrei aqui em outubro de 2019, então finalizei aquele semestre, em meio aos troncos e barrancos, você pegar o semestre andando sempre é um desafio, e aí finalizei aquele semestre, começou o semestre seguinte, falei, bom, agora eu vou começar a me organizar, a tocar a disciplina da maneira como eu acho adequado e tudo, e aí o semestre começou em fevereiro, em março entrou a pandemia do coronavírus, e aí foi todo aquele rebuliço que todos os professores que eu conheço passaram de todas as esferas, professor de qualquer área, desde o ensino infantil até o ensino superior, a questão da gente se adaptar a dar aula online, num formato que a gente não conhecia, com os desafios dessa distância física com os alunos, e aí foi toda uma reestruturação e eu trabalhei 30 vezes mais em casa do que eu trabalhava na instituição, era montando material, era lista de exercício, foi muito desgastante tentando aprender como entra na sala, como compartilha o slide, e grava a aula e não grava a aula, e salva a aula, envia para o aluno, então assim, foi bem complicada essa fase, fora a questão psicológica, uma situação nova que ninguém nunca tinha passado, uma pandemia, todo mundo preso dentro de casa, a gente não sabia se era seguro ou não botar a cara na rua, mesmo de máscara, mesmo o álcool gel, então foi um período de vários desafios, mas que acabou me trazendo também uma nova perspectiva com relação a algumas coisas, e foi aí que entrou o papo de veterinária, e logo na sequência a gente passa para um quadro de perguntas e respostas, no qual os nossos convidados enviaram algumas perguntas para mim, ou sobre a carreira profissional, ou sobre o papo de veterinária em si, e eu vou responder essas perguntas para contar, ajudar a compor um pouco mais dessa história, e só para a gente fechar essa questão da minha trajetória profissional, eu ainda não estou estacionada em lugar nenhum, ainda não terminou a minha trajetória, não estou aposentada, então atualmente eu estou aqui na Universidade de Vila Velha, que é a última grande mudança que aconteceu aí na minha vida profissional, então eu saí do Rio de Janeiro, onde eu vivi minha vida inteira, onde eu nasci, e onde eu me graduei, fui para o interior de São Paulo, passei mais de 10 anos em Jabuticabau, depois fiquei quase 4 anos em Botucatu, e atualmente estou aqui no estado do Espírito Santo, então essa oportunidade de trabalho aqui na Universidade de Vila Velha tem trazido muitos frutos para a minha vida profissional, eu passei para uma outra etapa de formação docente, inclusive, então agora eu tenho orientações de residência, de pós-graduação, alunos de iniciação científica, eu sou coordenadora da liga acadêmica, eu oriento trabalhos de conclusão de curso também, então eu espero poder contribuir mais com os alunos aqui da instituição e agregar também mais conhecimento e mais bagagem à minha vivência, porque a função, o papel de professora, ele ensina a mim muito mais, provavelmente, do que eu sou capaz de ensinar aos meus alunos, então para mim é uma grande satisfação estar aqui nessa instituição e eu gostaria de agradecer a oportunidade de ter essa vivência, de ter essas experiências com todos os seus desafios, porque todas as etapas têm desafios importantes e gostaria de deixar aqui o meu agradecimento a quem acompanhou essa história, a quem, né, está afim de ouvir como é que foi a minha trajetória profissional até esse momento e a gente fica então com esse quadro de perguntas e respostas dos nossos convidados, onde eu vou contar mais alguns detalhes aí sobre a trajetória tanto da minha vida profissional quanto do canal Papo de Veterinária, então fiquem com a gente que vai continuar sendo muito bacana. Olá, Thaís, tudo bem, querida? Aqui é o André Medeiros e estou vindo aqui com a minha curiosidade sobre sua profissão. Queria saber como é que foi o seu primeiro ano pós-formada. O que você vivenciou? Foi fácil? Foi difícil? A oportunidade logo apareceu? Você ficou perdida? Conta pra gente. Um beijão, querida. Um beijão. Sucesso. Então, respondendo a pergunta do meu querido André Medeiros, meu primeiro ano depois de formada foi basicamente seis meses de estágio e muito estudo para passar na residência porque a prova de residência era só em dezembro e eu me formei no meio do ano, não tinha como encurtar esse período aí. E aí, depois, eu passei para a residência e fiquei aguardando essa etapa começar. E aí, quando eu comecei na residência eu estava no lugar que eu queria, fazendo o que eu queria, trabalhando na área que eu queria e aprendendo muito. Então, foi muito bom. Mas eu me senti muito insegura depois que eu terminei a graduação. Eu tive medo de não conseguir passar nenhum processo seletivo de residência e eu não sabia o que eu faria. Eu não tinha um plano B. Eu podia pensar em passar na residência em outra instituição, mas se não fosse o programa de residência eu não tinha um plano B na minha cabeça. Então, isso eu atribuo muito também à falta de outras experiências durante a minha graduação. Porque se eu tivesse tido vivências em outras áreas, possivelmente eu teria outras ideias do que eu poderia fazer caso o meu plano da residência não desse certo. Então, às vezes a gente enquanto professora o aluno olha com aquela cara tipo, já vem essa mulher de novo querer falar que eu tenho que fazer isso que eu tenho que fazer aquilo eu não tenho que fazer nada. Mas a gente fala porque a gente passou por isso e a gente sabe a importância que tem essa vivência em outras áreas. Professora Thais, parabéns pelo ano de canal. Tenho muito orgulho de ter feito parte de um ano de processo mais de 40 vídeos e um deles eu estou lá conversando um pouco com a turma e é show de bola o trabalho que você faz mostrando que existe uma gama de possibilidades dentro da medicina veterinária e que diversas especialidades são de fundamental importância para ela. E eu faço uma pergunta para você. Qual a relevância das pessoas do relacionamento interpessoal para que se consiga ter sucesso dentro da medicina veterinária? Um beijo, um abraço e parabéns mais uma vez. Eu acho que quando a gente tem um bom relacionamento com as pessoas a gente pode ter o receio que for por relação a parte técnica mas o técnico você aprende o técnico você estuda o técnico você corre atrás o técnico você faz um treinamento mas o pessoal não tem como mudar então se você tem uma conduta que está de acordo com o que as pessoas esperam de você se você é educado se você é prestativo se você está presente nas horas que é necessário se você não fica cheio de ah, isso não está dentro das minhas atribuições ah, isso aqui eu não vou fazer ah, isso aqui eu não quero ah, isso aqui eu não posso eu nunca tive essa postura eu sempre fui a pessoa que topava tudo porque eu via mais do que a questão de ser ou não minha atribuição eu via a oportunidade de crescimento que aquela situação estava trazendo para mim então eu acho que o relacionamento interpessoal é uma coisa que só te abre portas se você for uma boa pessoa porque o técnico se a pessoa não tiver nenhuma limitação real ela tem como aprender né mas caráter e enfim valores a gente normalmente não tem como ensinar para uma pessoa adulta então isso aí é primordial e só me abriu portas professora Thais de onde surgiu a ideia de você criar o canal Papo de Veterinária quando eu estava ainda na graduação eu comecei a participar de semanas acadêmicas palestras eventos todo evento que eu tinha possibilidade de ir eu participava e eram vários eventos porque eu morava no Rio de Janeiro né apesar de ficar em seropédica durante a semana então tinha muito evento que eu conseguia participar e eu comecei a assistir as palestras e a palestra sempre começa com a apresentação do palestrante e na apresentação do palestrante eu já comecei a vislumbrar algumas coisas que eu nunca tinha imaginado então às vezes vinha um palestrante que tinha formado na mesma instituição que eu falava nossa que bacana o cara formou aqui agora ele está dando palestra olha que importante e aí às vezes quando iam ler o currículo o cara tinha feito residência em outra instituição pós-graduação no exterior especializações em outros países e áreas que eu nunca tinha nem ouvido falar então a participação em eventos foi extremamente bacana para eu saber o que existia em termos de possibilidade dentro da medicina veterinária e quais eram as trajetórias possíveis para os profissionais porque tinha gente que fazia coisas lá que não fazia ideia que existiam eu lembro até hoje de um palestrante que fez uma pós-graduação no Sri Lanka eu falei gente como assim a pessoa um dia acorda e fala vou para o Sri Lanka fazer um mestrado então aquilo foi me chamou muita atenção e eu comecei a ter mais perspectiva de alternativas dentro da carreira e aí alguns anos se passaram eu já tinha um pouco dessa noção e aí quando eu estava em Botucatu eu comecei a fazer uma especialização em docência no ensino superior porque a gente faz mestrado e teoricamente é para trabalhar na área acadêmica mas o meu programa de mestrado não tinha muitas disciplinas voltadas para aprender a ser professor a gente fazia disciplinas relacionadas à área técnica a veterinária uma disciplina ou outra relacionada à didática mas muito pouco perto da necessidade que eu tinha de conhecimento ali naquela área e aí nesse período eu descobri um evento que ia ser feito pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária do Paraná e Paraná ali em Londrina que era o local onde ia acontecer esse evento é uma distância que dá para ir dirigindo de Botucatu até lá e eu descobri esse evento que ia ser focado no ensino na medicina veterinária eu falei cara eu vou nesse evento catei uma amiga minha a Helena e combinamos nos organizamos ligamos lá falamos olha a gente não é do Paraná a gente é de São Paulo mas a gente quer ir no evento pode ir era o evento gratuito pode vir vem a gente pegou e foi foram dois dias de evento se eu não me engano um final de semana ou sexto e sábado não lembro direito e foi um evento muito bacana com vários profissionais vários coordenadores de curso de várias instituições mostrando estudos que foram feitos com relação a expectativa do aluno quais eram as áreas de atuação que os alunos mais se direcionavam quais eram aqueles alunos que entravam com a expectativa de trabalhar numa área e eventualmente precisavam mudar essa expectativa ao longo do curso porque não encontravam oportunidade ou não tinham uma formação sólida na área que eles queriam trabalhar então aquilo me chamou atenção eu falei gente eu assistindo as palestras eu tinha essa sensação eu via profissionais palestrando e falava gente isso é uma área da veterinária dá pra trabalhar com isso como assim então eu comecei a perceber que existiam muitas áreas que eu também não conhecia médica veterinária formada já há muitos anos e aí eu falei gente eu preciso saber mais sobre isso e eu sempre na minha vida privada eu sempre convivia com pessoas que gostavam muito de contar histórias e eu tinha muito dessa concepção de que através da história que a pessoa te conta você tem noção de possibilidades e aí eu comecei a pensar nisso eu falei poxa acho que seria bacana ter uma forma de ter veterinários contando sobre a sua trajetória contando como eles chegaram ao ponto da carreira que eles estão hoje como eles escolheram trabalhar nessa área como eles fizeram pra ter uma bagagem que os permitisse chegar onde eles estão hoje e a gente compartilhasse isso com estudantes pra que eles soubessem também a gente sabe que são cinco anos de curso muitas vezes integral então é uma carga horária muito grande mas cinco anos passam assim quando você vai ver você já se formou e às vezes você focou só na área que você tem desejo de trabalhar e nem olhou pro lado e aí juntou tudo isso juntou a experiência que eu tinha da minha graduação assistindo palestras com esse evento em Londrina com o advento da pandemia e os eventos online e aí eu pensei em fazer um canal do YouTube que falasse sobre a atuação do médico veterinário e aí eu fui pesquisar e pensei bom eu posso estudar cada área e apresentar um vídeo mas eu vou perder a parte da experiência e da percepção de pessoas diferentes então eu preciso convidar pessoas pra elas contarem as suas experiências e aí o que eu fiz pra que esse projeto não fosse engavetado porque como eu falei a demanda nessa época era muito grande era muita coisa pra dar conta e criança em casa tendo aula online também meu filho no primeiro primeira série alfabetizando e eu tendo que alfabetizar ele em casa porque ele não tinha como ir pra escola ele tinha que aprender a ler e escrever e né mil coisas mil bolas no ar ao mesmo tempo e aí qual foi a minha estratégia pra que esse projeto não fosse engavetado eu liguei pra minha irmã que é jornalista que super se engaja nesse tipo de projeto e eu pensei eu vou conversar com pessoas que não vão sossegar enquanto isso não for concretizado e eu conversei com ela e ela falou cara que bacana e ela sugeriu o nome do canal papo de veterinária foi uma ideia da minha irmã da Geisa eu me emociono respira fundo e aí a gente começou a trabalhar nessa ideia então eu comecei a pensar a pesquisar as áreas da medicina veterinária a pesquisar profissionais que poderiam falar no canal que poderiam compartilhar uma experiência bacana e a minha irmã me apresentou a esse mundo de uma estruturação pra montar um canal no Youtube porque honestamente pra mim eu ia gravar um vídeo e eu ia cortar o que ficou ruim e ia postar aquele vídeo daquele jeito imagina que eu ia pensar em abertura vinhetas música jamais eu nem pensei então eu ia fazer uma coisa assim extremamente amadora e a minha irmã falou não eu vou te apresentar uma pessoa e aí ela me apresentou a Luana da Luacon que é a empresa que faz essa parte visual vinheta edição de vídeo pra gente e aí a gente fechou pra fazer o papo de veterinária e comecei a rodar esse projeto então com a ajuda de muitas pessoas eu tive a ajuda da minha irmã eu tive a ajuda do Flávio Fogueral que é jornalista também que me dava várias sugestões então gente se vocês quiserem fazer qualquer coisa com comunicação tenham jornalistas com quem conversar porque é uma visão completamente diferente da visão de um veterinário várias coisas que pra mim tava tudo bem minha irmã me chamou atenção e depois eu olhava e falava gente que horror eu tenho que parar de fazer isso e a própria decisão de como ia ser a identidade visual do canal qual ia ser a musiquinha qual ia ser a abertura como é que a gente ia fazer tudo isso então eu fui ficando animada com a ideia fiz a lista de pessoas que eu queria convidar e comecei a me organizar pra poder fazer essas gravações então foi a equipe junto com a birman que me falaram não, você vai fazer a gravação no Zoom você entra lá envia o convite pra pessoa vocês gravam depois a gente vai editar então eu gravo com o convidado depois eu assisto né a gente faz todos os cortes e aí isso é editado é colocada a vinheta e aí a gente vai né evoluindo aí começa a pensar em cenário começa a pensar por exemplo naquele ventiladorzinho ali que não deveria estar aparecendo né pensa em iluminação e aí vai começando a estruturar de uma maneira um pouco mais ajeitada né pra que saia uma coisa bacana e aí agora a gente tem uma pergunta de uma pessoa muito especial que como eu falei pra vocês vem participando ativamente desse canal também mas sempre nos bastidores que me fez duas perguntas muito interessantes que eu vou responder agora parabéns mãe pelo aniversário do papo de veterinária de um ano ele ainda é um bebê então eu tenho duas perguntas quem te fez começar o papo de veterinária e como você se sente assim gravando o papo de veterinária assim beijo mãe então respondendo a pergunta do Henrique o que me fez começar o canal foi esse desejo de levar aos estudantes de medicina veterinária e a pessoas que querem ser médicos veterinários que estão procurando informação sobre esse curso qual é a variedade de alternativas de trabalho que a gente tem porque embora eu sempre tenha direcionado pra área que eu queria que era a clínica de grandes animais e nunca tivesse me enxergado fazendo outra coisa essa forma de pensar me limitou em alguns aspectos e se não tivesse dado certo fazer aquilo que eu desejava talvez eu tivesse feito como muitos colegas e tivesse abandonado a profissão e tivesse ido fazer uma coisa completamente diferente e a gente se dedica muito a gente estuda muito em um curso que oferece mais de 80 áreas de atuação então independente de qual é a sua característica independente de qual é a sua aptidão qual é aquela área que você se dá melhor tem coisa pra fazer na medicina veterinária pra qualquer perfil eu acredito plenamente nisso então eu falei bom eu vou botar essas pessoas aqui na roda pra tornar isso claro através da história delas como é esse processo e o que pode ser feito dentro dessa profissão então eu saio completamente apaixonada pelas experiências pela vivência pela visão da profissão de todas essas pessoas que contribuíram com o canal até aqui e das próximas que vão continuar contribuindo eu me sinto muito feliz eu descubro muita coisa bacana com relação a essa profissão eu conversando com as pessoas eu juro pra vocês eu penso gente eu gostaria de trabalhar no mapa olha que bacana o trabalho no Ministério da Agricultura pô isso é legal o que eu não fiz concurso pro mapa aí vem o próximo convidado nossa avicultura cara eu sempre odiei ornitopatologia na faculdade mas eu super trabalharia com a avicultura olha que bacana olha que universo olha que coisa maravilhosa então isso acontece comigo pra todas as áreas e eu gosto muito quando tem exatamente esse confronto de percepções porque se vocês assistirem todos os papos vocês vão notar que às vezes eu chego pro entrevistado e falo você não acha que tal coisa acontece dessa forma e às vezes a pessoa me responde não eu acho que o aspecto é diferente desse aí eu acho que é de tal maneira eu falo cara que legal eu não tinha pensado nisso então é muito incrível assim e todos os profissionais que participaram sempre foram muito bacanas muito solícitos eles entenderam a proposta eles participaram dispuseram do seu tempo entraram online comigo às vezes com internet caindo com som travando e contaram coisas particulares da vida deles e como eles fizeram escolhas e estão compartilhando isso com pessoas que eles nem sabem quem são e eu fico muito muito feliz com a adesão que está tendo desses profissionais e com as respostas que eu estou tendo das pessoas que assistem os papos também então eu estou muito feliz com esse projeto muito mesmo Oi Thaís eu queria parabenizar você e todos os organizadores do canal Papo de Veterinária pelo aniversário de um ano desse projeto maravilhoso do qual eu fui convidada a participar tive o privilégio de participar e a minha pergunta para você é quais são os desafios que vocês têm encontrado para manter o canal primeiro que para a gente fazer um canal bacana estruturado tem um investimento eu tenho que pagar pessoas para ter um serviço de alta qualidade então eu estou tirando esse investimento do meu bolso porque o canal ainda não monetiza mas é um projeto no qual eu acredito muito e que me deixa muito feliz então pretendo continuar investindo até que o canal comece pelo menos a se pagar porque são concessões que a gente faz são escolhas que a gente faz então eu estou fazendo essa escolha nesse momento e eu estou muito feliz com o que eu estou tendo de resultado a ideia nunca foi o retorno financeiro a ideia sempre foi o compartilhamento dessas informações de maneira estruturada e sendo contada por vários personagens diferentes e eu acho que a gente está alcançando isso então isso me deixa muito muito feliz eita isso parabéns pelo ano de canal conte para a gente uma situação engraçada que você viveu durante uma gravação eu acabo rindo muito quando eu erro feio então por exemplo vou botar um trechinho aqui para vocês do primeiro papo que foi gravado como é que eu comecei conversando com o Gilton boa noite boa noite eu gostaria de agradecer muito o seu convite ou melhor você ter aceitado o convite isso fora as entradas do Henrique tem uma outra cena também que foi muito engraçada eu vou colocar aqui para vocês verem também foi me pegou desprevenido então foi muito interessante muito engraçado e de uma certa maneira você vai meu filho entrou aqui eu me perdi não sei o que eu estava pensando quer dar um oi aqui meu amor aí ele tenta ver o que está acontecendo oi aí ele abaixa aí ele passa rastejando atrás de ver eu perdi o que eu estava pensando e teve a oportunidade desse projeto de extensão acompanhando as onças desse criatório que era próximo ali da sua universidade próximo 80 quilômetros mas enfim da sua universidade então é bem bem bacana o Capitão Gans está te atacando meu amorzinho a mamãe está gravando dá para aparecer o Capitão Gans com o boné do Minecraft aqui e aí esses momentos sempre são engraçados interessantes fora quando eu estou com o pensamento muito acelerado e acaba errando na pergunta então teve outro episódio com a Paula Valente também que eu mandei muito mal na minha elaboração da pergunta enfim toda essa sua trajetória acabou convergindo para você focar no seu bem-estar animal no meu bem-estar animal não deixa de ser é porque a gente fala bem-estar animal tão no embalo e aí depois de trazer para vocês um pouquinho do que foi essa jornada de um ano até aqui eu queria compartilhar outras perguntas que outros convidados fizeram que também foram muito bacanas então eu agradeço mais uma vez a esses convidados por terem gravado e enviado vídeos com essas perguntas para mim entrarem nessa proposta do vídeo comemorativo de um ano parabéns por esse um ano de papo de veterinária parabéns Thais e equipe e a minha pergunta com relação a sua carreira é qual foi o seu maior desafio e qual foi o seu maior aprendizado durante essa trajetória essa carreira linda que você tem e essa pergunta da Paula é uma pergunta fantástica o que a gente aprende quais são os desafios da carreira até aqui os desafios para mim são muito mais pessoais do que técnicos porque a gente precisa superar entraves que a gente mesmo tem em vários momentos a parte técnica é uma escada e a gente vai degrau a degrau subindo e melhorando e a parte pessoal em vários momentos a gente se questiona eu tenho muito isso em vários momentos eu me questiono se eu estou fazendo o que eu preciso se está bacana se está suficiente se eu preciso me empenhar mais se eu tenho que procurar uma abordagem diferente eu acho que essas reflexões são muito válidas são muito importantes porque a gente não pode parar a gente tem que estar sempre atrás de novos objetivos de novas abordagens novas novas formas de fazer o que a gente faz porque é tudo muito dinâmico o mundo não para a vida não para as gerações estão mudando a característica dos alunos está mudando então a gente precisa acompanhar isso aí então vamos lá fiz uma lista aqui de recados para dar para vocês com base no que eu aprendi até aqui no papo de veterinária e com base também um pouco na minha vivência a primeira coisa que eu acho que é um desafio para mim até hoje mas que é extremamente importante então quanto antes a gente tiver consciência disso melhor é não se comparar o caminho de cada pessoa é único particular individual e onde você vai chegar não vai depender tanto do que você quer quanto de tudo aquilo que você já passou então não adianta a gente se comparar com outras pessoas nos momentos em que eu estava em transições terminando terminei por exemplo o doutorado não consegui uma colocação de trabalho eu via outros colegas conseguindo passar em concursos e eu pensava gente será que eu não vou conseguir será que não vai dar certo para mim será que eu escolhi o caminho errado então esse questionamento é natural mas a gente não pode ficar paralisado por esse receio porque é como eu falei né está tudo em movimento outra questão importante é um desafio às vezes não pensar que a gente precisaria mudar algumas características que são nossas para que a gente se adeque melhor ao lugar onde a gente está e na realidade aquela característica que é nossa é redundante isso né mas é o que faz a gente único então às vezes como já teve papo de veterinária que isso foi falado também né às vezes não é você a sua característica às vezes é o lugar que você está e às vezes ali não é o lugar para você e é difícil identificar isso a gente fica tentando se moldar se encaixar em uma coisa que existe e às vezes o seu caminho não é aquele então você tem que procurar outra coisa você tem que analisar você tem que refletir e tem que pensar se realmente é ali que você quer estar fazendo aquilo que você está fazendo da maneira como isso está sendo feito e é meio filosófico mas enfim eu acho que isso é muito importante então gostaria de deixar esse recado outra questão que para mim é cada dia mais verdadeira não é você que encontra o seu lugar é o seu lugar que te encontra então existe uma conjunção de fatores que vai fazer com que você ache o seu nicho ache o seu lugar e tudo se encaixe e tudo faça sentido então quando a gente está nesse trajeto é complicado identificar isso aí e os questionamentos são naturais eu não estou dizendo que a gente não tem que questionar não a gente tem que questionar mas a gente precisa ouvir aquela vozinha lá dentro que fala cara é isso aqui essa é a área que tem a ver com você essa é a área que você vai se dar bem porque você vai estar fazendo aquilo que você gosta aquilo que te motiva aquilo que te estimula a ir além a querer mais então para mim isso é primordial outra questão que para mim também é um desafio em muitos momentos foi um desafio grande até que eu já tivesse me estruturado pessoalmente para concluir que eu quero perto de mim as pessoas que me incentivam a ir atrás dos meus sonhos e que estão comigo nessa é comum que as pessoas que amam a gente questionem é realmente isso é isso mesmo que você quer tem certeza mas se a pessoa te desmotiva se a pessoa te desmerece se a pessoa diz que você não é capaz que você nunca fez nada de relevante corta a pessoa é a pessoa que não tem que estar ali nesse contexto não é você Oi Thaís tudo bem primeiro eu queria parabenizar o ano de canal parabenizar você pelo trabalho bacana que você faz trazer informação para os alunos tudo eu fico muito feliz de fazer parte dessa história e eu queria te fazer uma pergunta como que você acha que é possível a gente trazer a parte acadêmica para o campo e como que você acha que a gente pode conversar fazer conversar a ciência com o campo já que a gente está vivendo num momento que a gente depende tanto da ciência e que a gente justamente percebe que a ciência não conversa com a sociedade a gente tem uma lacuna entre o que é produzido pela ciência e o que a sociedade entende como correto então pensando no microambiente veterinário como que você acha que a gente pode melhorar essa comunicação e na mão dupla comunicar a ciência com o campo tá bom? quero ouvir de você beijo e parabéns pelo primeiro ano do canal que venham muito respondendo a pergunta da Fernanda Fernanda Jordão muito obrigada pela sua participação outra pessoa que eu saio apaixonada depois que eu conversei não foi exceção foi regra mas foi muito bacana o papo com a Fernanda Jordão esse é um desafio que eu encontro todos os dias quando eu lido com alunos que vêm do campo então como é que você convence o cara que tá dentro daquela cultura há tanto tempo que é importante conversar com a ciência e que a ciência converse com o dia a dia dele e aí aquela coisa de ah mas eu faço o tratamento XYZ e sempre deu certo sim talvez esteja dando certo apesar do seu tratamento então eu acho que essa essa diminuição de espaço entre o acadêmico e o do campo é uma missão do médico veterinário em cortar essa distância principalmente do médico veterinário que trabalha com pesquisa então a gente precisa fortalecer os trabalhos de extensão os trabalhos que levam aquele conhecimento que é produzido na instituição para a sociedade de uma forma mais direta e isso é uma estruturação que precisa vir sendo feita de forma gradual não vai ser de hoje para amanhã mas esperamos que com mais pessoas tendo essa consciência essa distância diminua cada vez mais Olá pessoal tudo bem? Eu sou a doutora Mayra Fonseca e gostaria de fazer uma pergunta que é muito recorrente qual a importância do mestrado e doutorado na carreira de medicina veterinária? Esse tipo de especialização de pós-graduação ele é somente para aquelas pessoas que querem seguir a carreira acadêmica ou seja ministrar aulas em uma instituição de ensino ou também é válido para quem quer atuar no campo nas empresas? Professora Thais baseado na sua experiência e também em todos que já passaram pelo canal qual seria a utilidade do mestrado e doutorado além da carreira acadêmica? Obrigada e parabéns pelo canal! A formação na pós-graduação ela é muito ampla então ela traz mais do que o conhecimento técnico a gente aprende sobre relacionamento interpessoal a gente aprende como fazer leitura crítica de informação científica a gente aprende como avaliar dados de maneira a saber se eles são ou não válidos se eles representam ou não uma população existem muitas competências que são adquiridas por meio da pós-graduação então é uma formação que contribui para o médico veterinário que vai trabalhar em qualquer área porém não vale a pena na minha opinião o médico veterinário que não tem afinidade pela pesquisa se embrenhar pela pós-graduação porque exige muito pelos papos que eu já tive com vários profissionais diferentes a gente sabe que a pós-graduação muitas vezes abre portas e te qualifica de maneira a já te permitir entrar em um nível acima naquele cargo naquela empresa naquela instituição então é uma questão que precisa ser avaliada individualmente de acordo com o intuito de cada profissional que a pessoa quer para a vida dela mas a pós-graduação é extremamente importante e interessante não é só para quem vai ficar na área acadêmica que ela vai ter um impacto positivo então que isso fique bem claro Olá meu nome é Fernanda Timbó e eu tive o prazer de participar do Papo de Veterinária com a professora Thaís Rocha e queria vir aqui hoje para parabenizá-la pelos 40 vídeos nossa esse marco é muito bacana e eu queria aproveitar para perguntar Thaís qual foi o momento mais feliz da sua carreira até hoje conta pra gente tchauzinho eu tive vários momentos de muita alegria na minha carreira todos os momentos de aprovação foram momentos de alegria assim como todos os momentos de transição foram momentos de insegurança e preocupação então quando eu me graduei eu fiquei muito feliz mas quando eu estava esperando para entrar na residência eu fiquei preocupada com a possibilidade de não passar quando eu terminei a residência e entrei no mestrado eu fiquei feliz quando eu entrei no doutorado eu fiquei feliz quando eu defendi o mestrado quando eu defendi o doutorado então todos esses momentos em que eu finalizava ciclos sempre me deixaram muito satisfeita muito realizada e existem outros momentos também em que eu me sinto muito feliz com relação à carreira momentos em que a gente tem o reconhecimento de colegas momentos em que a gente ouve colegas dizendo poxa eu queria voltar a trabalhar com você isso é uma coisa que me dá uma satisfação muito grande me deixa muito feliz momentos em que alunos vêm conversar sobre questões particulares porque encontram em você a possibilidade de um acolhimento que eles precisam então isso me deixa muito feliz quando acontece e eu espero poder retornar à altura enfim quando eu sou convidada para dar palestra para dividir um pouquinho daquilo que eu sei enfim existem vários momentos que me deixam muito feliz eu tive alguns momentos bem marcantes bem bacanas e eu tive um especificamente recente com relação ao canal que foi o retorno de uma aluna minha dizendo que ela não está tendo aula comigo agora nesse semestre mas dizendo que ela a princípio não se interessava muito pelo canal porque não tinha nenhum vídeo que fosse da área que ela tinha desejo de trabalhar mas que a partir do momento que ela assistiu o primeiro vídeo ela praticamente maratonou e que ela está entendendo a importância de conhecer as diferentes áreas e disse que poxa que bacana que você faz esse trabalho e quando os convidados também falam isso falam poxa que legal o trabalho que você está fazendo queria eu na minha época ter essa possibilidade então esses todos são momentos que me deixam muito muito feliz profissionalmente então espero assim continuar plantando muito para poder continuar colhendo os frutos de todo esse trabalho então eu queria finalizar esse momento da recapitulação da minha carreira e da trajetória do canal de veterinária até aqui esse momento em que a gente está completando um ano queria agradecer mais uma vez a todas as pessoas que participam de maneira direta ou indireta da realização desse projeto e desse sonho a minha irmã a equipe da Lua Com Flávio Fogueral todos os colegas que eu convidei que toparam esse projeto comigo todos os colegas que às vezes ainda não falaram no canal mas me mandam uma mensagem e falam olha eu pensei nessa pessoa que ela vai ser bacana para falar e todos têm trazido profissionais incríveis para compartilharem experiência aqui com a gente então assim é muita gente para agradecer agradecer ao meu ex-sogro Guerreiro Obrigada Guerreiro é acho que a única pessoa que assiste absolutamente todos os papos veterinária que eu lanço então ele me dá feedback de todos né então é muito é muito bacana isso eu fico muito feliz e eu espero alcançar o objetivo do canal que é levar para pessoas de diferentes lugares a percepção de que existe muita coisa que é possível dentro da nossa profissão existem muitas alternativas interessantes e existem muitos caminhos ainda a serem desbravados então a gente tem papo também com profissionais que foram pioneiros nas suas áreas e que trazem para a gente essa percepção de que é possível encontrar o que ainda não foi feito dentro da profissão e criar uma área nova e isso é uma mensagem que eu deixo para o pessoal mais jovem que está começando aí a se embrenhar por esses caminhos da medicina veterinária e eu espero que todos vocês encontrem sucesso e realização na profissão como eu encontro hoje obrigada este foi o papo de veterinária obrigada por ficar conosco até aqui e não esqueça de compartilhar com seus colegas que também gostariam de saber mais sobre a profissão toda quarta-feira temos vídeos novos no youtube.com barra papo de veterinária e às segundas-feiras estarei aqui com vocês para mais um episódio até lá tchau tchau Legenda Adriana Zanotto